Então eu acho inclusive que tinha que a musiquinha seria assim Admita sem cinismo Que a burocracia Mãe do sedentarismo É legal que podia dar sono até, né? Nesse ritmo tem tudo a ver Já vai caindo É, durma para sempre Não tem nada melhor que fazer Ai, eu achei o jeito também Pronto